28 de fevereiro de 2018, fase de grupos da Libertadores começa com tropeços de Cruzeiro e Grêmio. Hoje é a vez de Corinthians e Flamengo estrearem na competição. Já o São Paulo recebe o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil. Tricolor precisa vencer para afastar a crise do Morumbi. Palmeiras faz últimos ajustes para encarar o Júnior Barranquilha amanhã na Colômbia. Em boa fase, Santos busca a quarta vitória seguida na estreia da Libertadores da América. E ainda, revelados os mascotes das Olimpíadas de Tóquio e as emoções do Brasil Open de tênis. O Gazeta Esportiva começa agora! Oi pessoal, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, que estreia na Libertadores logo mais às 9h45 contra o Milionários da Colômbia em Bogotá. Um ano depois de ter ficado fora da principal competição sul-americana, o Timão recomeça. E coloca em prática o sonho pelo bicampeonato. Ontem o técnico Fábio Carilli comandou o treino num campo anexo localizado ali, bem pertinho do estádio El Campin, local do jogo desta noite. A dúvida do Corinthians para a estreia de logo mais na Libertadores era a de quem seria o substituto de Rodriguinho, suspenso pela expulsão no jogo contra o Racing pela sul-americana do ano passado. Contudo, no único treino do time na Colômbia, Fábio Carilli não escondeu a equipe que vai começar a partida. O mesmo time do jogo contra o Palmeiras, com o Matheus Vital no lugar do Rodriguinho. Matheus Vital fez apenas dois jogos pelo Corinthians e esse será o primeiro duelo de Libertadores do jovem de 20 anos. O que tem que me mostrar o dia a dia, vem treinando bem, entrou muito bem no clássico. Não tem um jogo assim por uma Libertadores, por uma sul-americana, mas tem clássicos no Rio contra Flamengo. Então a gente já disputou o Campeonato Brasileiro, então é um jovem aí com uma certa experiência já e está dando toda a tranquilidade para o que ele tem feito nos treinos e principalmente pelo que ele jogou contra o Palmeiras. Assim, o Corinthians está escalado com o Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e Maicon, Gabriel e René Júnior, Romero, Jadson, Matheus Vital e Clayson. Mesmo mantendo o esquema 4-2-4, Carilli não descarta voltar a utilizar um atacante de referência. São sistemas que nós estamos usando, isso não quer dizer que eu não use mais um 9, um cara que seja mais referência, que pode ser com Emerson, com Júnior Dutra, com Luca, enfim, com Danilo, nada disso pode acontecer. Vamos de jogo a jogo, a resposta foi muito boa no clássico, não tivemos tempo para treinar uma outra situação, então não é momento assim de inventar e sim continuar com a mesma ideia que deu muito certo no final de semana. Definida a escalação, a principal atividade corintiana no treinamento foi aprimorar os chutes a gol. Tantos arremates foram trabalhados por dois motivos. O primeiro é a mudança da bola em relação a que é utilizada no Campeonato Paulista. É uma bola muito diferente, sim, do que a gente tem usado no Campeonato Paulista, então aos poucos a gente foi colocando nos treinos para que essa adaptação ficasse mais fácil nesse momento. Já o segundo é a altitude de 2.600 metros acima do nível do mar do estádio El Campin, local da partida de Logo Mais. O ar rarefeito pode tornar a velocidade dos chutes ainda maior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, tem estreia do Corinthians. Hoje, Libertadores tem se comprovado um torneio muito difícil para os times brasileiros, apesar da vantagem econômica que os times, os clubes brasileiros, tinham sobre os demais nos últimos tempos. Hoje, o futebol argentino conseguiu equilibrar um pouquinho, conseguiu um investimento maior, uma capacidade de investimento maior. Ainda assim, tem se revelado muito difícil. Você viu o ano passado, Santos e Palmeiras sendo eliminados por Barcelona de Guayaquil. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Grêmio e Cruzeiro, que tiveram problemas ontem. O Corinthians também não vai ter parada fácil lá contra o Milionários em Bogotá. Mas também, para mim, acho que não para qualquer dúvida de que o Corinthians tem um certo favoritismo. Flávio, concorda comigo? Boa noite. Boa noite, Celso. Ah, eu não apontaria o Corinthians como favorito, não. Eu acho que hoje o futebol colombiano e o argentino, de clubes, no mínimo, está no mesmo nível que o Brasil. No mínimo. A Colômbia teve uma injeção boa de dinheiro através da Liga. A Argentina criou uma Liga, voltou a ter os direitos de televisão. O River Plate investiu altíssimo, 130 milhões. O Brasil teve um período aí que ele estava sozinho. Só ele tinha dinheiro. Não soube aproveitar. Andou sendo eliminado por uma babaiada aí, perdendo chances. O Brasil deveria ter vencido as últimas seis, sete libertadores. Ganhou duas. Muito pouco. E o Milionários não é um time de alto nível neste momento. Já foi o time mais importante. Um dos mais importantes do mundo, mas hoje não. Teve ali, quando tinha Liga Pirata, ele era o grande time do mundo. Ele era o time que juntava os grandes ídolos. A rivalidade Barcelona e Real Madrid começou com o Milionários do Stéfano. Era um negócio muito legal. Em breve até vou lançar um livro sobre isso. Estou fazendo até uma propagandinha. Mas hoje não. Hoje ele é o oitavo colocado do campeonato. Mas ainda tem problema com o treinador. O treinador está doente e tal. Mas ainda assim, eu acho que o Corinthians vai ter muitas dificuldades. Tem gente que não sente em Bogotá. Eu sinto. Quando eu fui a Bogotá, as vezes que fui, me senti mal, dor de cabeça e tal. Claro que não é onde o Santos vai jogar amanhã. Aí é outro mundo. Mas eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade. Vai ter bastante dificuldade. Para mim, se trouxer um empate, já é a missão cumprida. É verdade. Bom, e essa partida também é tema da nossa enquete desta quarta-feira do site gazetesportiva.com. Contra o Milionários na Libertadores, o Corinthians estreia com vitória, com empate ou com derrota. Você tem que dar a sua participação para a gente saber o que você está pensando no site gazetesportiva.com. E aí? Então, eu não posso ser muito coerente, né? Eu falei de um certo favoritismo do Corinthians. É um jogo com cara de empate. Acho que o Flávio tem razão. Mas eu vou apostar Corinthians 1 a 0. É nóis. É nóis. Eu vou de empate. Eu acho que empate para ser um resultado bom para o Corinthians. E de novo, hein? Colômbia e Argentina já estão com ligas. O Brasil vai ficar para trás com essa porcaria de sistema aí de presidente, conselheiro, federação, confederação. E o calendário também está ajustado. Está alinhado para o Europa. De novo, por causa de meia dúzia de marginais que tomam conta de federação, confederação, essas coisas, nós estamos ficando para trás. Nós estamos parados no tempo. A Argentina já tem tanto dinheiro quanto o Brasil. só porque virou liga. Já melhorou. E aqui nós continuamos com esse esqueminha aí. Um regionalzinho, para manter os interesses da CBF, presidente... Cadê o Polícia Federal? Como é que é? E o Marco Polo, hein? Não vamos fazer nada? Vai ficar por isso mesmo e tal? Enfim, nós estamos ficando muito para trás, hein? Também nos nossos campeonatos aqui na América do Sul. Bom, ainda falando da Libertadores, o Cruzeiro não foi bem na estreia e perdeu do Racing por 4 a 2. Destaque para o jovem Láutaro Martínez, de 20 anos, que comandou a vitória dos argentinos, marcando 3 gols. O futebol é um jogo de competência. E competência significa colocar a bola lá dentro, daquele lugar especial. E só colocamos duas, Racing colocou quatro. Tomamos três gols de bola parada, que sempre incomoda. E, especialmente neste jogo, incomoda a mim pela facilidade que o Racing teve de, pelo menos em dois gols, fazer com bolas laterais. Mas é a competição, a Libertadores é assim. É a primeira amostragem que temos. Isso certamente vai nos dar uma preparação melhor para a segunda partida, pelo ritmo do que o jogo é jogado. Não saímos felizes pelo resultado, mas não posso criticar a minha equipe pela atuação. O problema é que o Cruzeiro está em um grupo muito difícil. Muito difícil. Tem o Racing, conseguiu uma bela vitória. Martínez, três gols, né? Ainda falou que jogou mal. Pois é. Joguei mal. E falou sinceramente. São Paulo estava na arquibancada e ele meio que se desculpou. Falou, olha, hoje eu não estava muito bem. Pois é. Tem Vasco, tem a Universidade do Chile, ou seja, é o... Ah, sobrarão brasileiro. Você pode ter certeza disso. Final dessa fase de grupo, nós temos sete e... Ora, três, quatro vão ficar pelo caminho, viu? Pode ter certeza. Grupo do Palmeiras é dificílimo. Então, não... Agora, não tem o que chorar, não. O Cruzeiro até criou algumas oportunidades. Mas o Racing criou muito mais. Claro. Não tem o que chorar, não. Bola parada. Aqui no Brasil, 90% dos gols são de bola parada. E faz parte do jogo, não faz? Não, não. E assim, aqui também, assim, né? Pode ter certeza que a coisa vai pegar. Eu acho que o Mano quis dizer que, na verdade, não é para tomar gol de bola parada. Sim, eu não posso. Que normalmente tem a ver com falta de atenção. Eu não digo, mas desculpa. Só estou dizendo que a coisa funciona, né? E não tem o que chorar, não. Perdeu merecidamente. Não tem o que discutir. Em Montevidéu, o atual campeão Grêmio, saiu na frente no placar, mas ficou no empate com o defensor do Uruguai. Fecha os gols. Eu acho que a gente está devendo, mas está devendo no sentido que somente na sequência dos jogos, a gente vai atingir aquele nível que a gente tinha jogado no ano passado. É impossível no início do ano. Já conquistamos depois de 30 dias em título. Os jogadores ainda não estão com aquele ritmo de jogo necessário. Alguns jogadores novos já não na equipe. Lógico que a gente precisa melhorar, mas essa melhora pode cobrar. E sem dúvida alguma, essa melhora só vai vir na sequência dos jogos. Volto a repetir que estamos um pouco tristes, porque tivemos um gol quase no final do jogo e tomamos um gol que nós não podemos ser tomado, mas é isso mesmo. A gente vai continuar trabalhando sempre, da mesma forma, e melhorando as coisas. O grupo do Grêmio, pelo menos, é um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais fácil. É, o Grêmio poderia ter conseguido coisa melhor, mas é um time pequenininho, né? Ele jogou tão bem assim também, né? É, mas foi melhor que o defensor. O defensor, ele é um time muito curioso. É o meu time no Uruguai. Ah, é? É, eu já tive uma torcida... Eu já tive uma terceira força, né? Torcida... Não, se fosse, tá... É, pequenininho. Tem penado, só lá, penharol e o resto. Ele tá entre o resto. Mas assim, como... Sabe aquele coisa, esse cara é o segundo melhor piloto em todos os outros. Não, é que eu digo assim, terceiro, porque penharol e... É... Então, eu tive uma torcidinha aqui, da torcida do defensor, pelas cores e tal. Tinha um amigo que era torcedor do defensor e ele tem um... É um time bem pequenininho, né? Tem um campinho, que é no Parque Rodó, onde teve disputa, inclusive, de Copa do Mundo, lá atrás e tal, nos anos 30. E eles têm torcedores, assim, muito artista, muito cantor. Por exemplo, Jaime Ross, que é um dos grandes intelectuais da música uruguaia. Foi parente do período do Zé Trajano. O grande jornalista do Zé Trajano casou com uma das irmãs ou prima dele e tal. E o hino foi composto pelo Jaime Ross e tal. É uma coisa muito legal, é Cometa de la Farola, que é os cometas do Farol. Tem um farolzinho ali do lado. Ninhos de Parque Rodó. É muito simpático esse time. Mas é um time pequenininho, tinha mil e poucas pessoas no estádio e tal. Vai, eu não vou dizer que seja o Juventus, mas é mais ou menos nessa linha. É um time simpaticinho e tal, mas que não tem grandes pretensões. E nós estamos falando do campeão da Libertadores, né? É que, eu acho que foi em 2014, jogaram as semifinais da Libertadores. É, eles são enjoadinhos. Mais duas partidas movimentaram a rodada de ontem pela fase de grupos da Libertadores. Veja os gols. E quem estreia nesta noite é o Flamengo. Com portões fechados, o Rubro Negro recebe às 9h45 no Engenhão River Plate. O artilheiro Henrique Dourado falou da expectativa para o confronto contra os argentinos. O nosso principal objetivo é a Libertadores. E vamos iniciar ela com força, com pensamentos positivos. Esquecer tudo aquilo que se passou nos últimos anos, né? E aqui é a vida nova. E vamos deixar para que essas coisas, essa pressão extra não influencie na nossa decisão, nos treinamentos. E que nós, isso daí vai ser só uma, isso daí não vai influenciar em nada. Cada torcedor vai estar nas suas casas, nas suas casas, mandando energias positivas para nós. E nós faremos de tudo para que nós possamos conseguir um resultado positivo. É que o River Plate fez um baita investimento, mas não está bem no campeonato. Muito atrás do Boca, não sei o que lá. Mas é complicado. Casca de ferida. O time é forte, ele vai brigar legal. Essa ausência de público não tem do que chiar. Se fosse um lugar mais sério, poderia ter sido, exatamente, poderia ter sido eliminado. É que a sul-americana, a torcida mata torcedores, não acontece nada. É uma várzea. Tem que ficar a tropa de choque protegendo o cara que vai bater o escanteio. Essas várzeas aí, mas não tem o que reclamar, não. Agora, o Flamengo tem um belo do elenco, né? O River Plate investiu 130 milhões, o Flamengo investiu bem mais que isso. O Flamengo é um bom time e tem condição de ganhar o jogo. Vai pesar a torcida? Eu acho relativo isso, sinceramente. Eu acho que no Brasil a torcida é empurrada pelo time. E especialmente a do Flamengo, Flávio, que é uma torcida gigante, canta. Mas já vem muitos jogos alibertadores, por exemplo. As coisas estão acontecendo e o torcedor vaiando com 20 minutos de jogo. No Brasil, não é a torcida que empurra o time. É o time que empurra a torcida. Se o time estiver bem, a torcida faz zoeira. Se o time estiver mal, ela enche o saco do time. Então não adianta nada, entendeu? Não adianta ser gigante se não ajuda. A torcida é boa e fácil. É muito legal. Eu tenho o maior carinho pela torcida do Flamengo. Eu acho que foi uma torcida legal. Adorava ver jogos do velho Maracanã, da torcida do Flamengo. A charanga. Era bem legal. Mas hoje, quem puxa o time, quem puxa a torcida é o time. Se o time estiver bem, a torcida ajuda. Se o time estiver mal, ela fica torrando a paciência. Bom, o Real Madrid segue cada vez mais distante da briga pelo título do Campeonato Espanhol. Um gol no final do jogo garantiu a vitória do Espanhol e deixou a equipe do técnico Zinedine Zidane mais distante do líder Barcelona. Diga, Flávio. O Real está se preparando para o jogo contra o PSG. O Neymar é um desfalque enorme, gigantesco. Mas o PSG, por exemplo, no lugar do Neymar, pode jogar o Di Maria. Di Maria é o Neymar, claro que não. Claro que não. Mas não é o Zé Mané qualquer, né? O cara do final de Copa do Mundo. Tem o Drassler, que é campeão do mundo. Enfim, é um bom time. Dá para encarar. E o Real Madrid está muito mal, muito mal. Piorou a situação. Ó, vou dizer uma coisa para você. O Neymar faz mais falta para a seleção brasileira do que para o PSG. A reposição do Neymar é mais difícil para a seleção brasileira do que para o PSG. Porque o Di Maria joga muito. Você pegou o Di Maria no dia inspirado? Imagina. De novo, claro. Ele não é o Neymar besteira. O Neymar é um dos três maiores jogadores do mundo. Sim. Mas, a gente espera um pouco. E tem também um pouco de torcida, né? Vou torcer pelo PSG nesse jogo, claro. Bom, e ainda falando de futebol internacional, o PSG confirmou agora há pouco que o atacante Neymar passará mesmo por uma cirurgia. No último domingo, no duelo contra o Olympique de Marseille, o brasileiro acabou se machucando sozinho. No lance, o crack teve uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Neymar será operado aqui no Brasil no próximo final de semana por Rodrigo Lasmar. médico da seleção brasileira. O tempo estimado para a recuperação é de seis semanas, tirando ele de combate do duelo contra o Real Madrid na próxima semana e também dos amistosos da seleção brasileira contra a Rússia e a Alemanha. Bom, é aquela história, né? Você tem que operar, opera logo mesmo. É melhor para o PSG, é melhor para a seleção brasileira. Eu não vou me meter de médico, né? Até que sabe o que tem que ser feito. Vai ser convencional, vai ser operação. Resolver a operação, ok. Aí é o seguinte, eu coloco nessa ordem, na minha cabeça. Primeiro a saúde do cara, seja qual for, o ser humano. Primeiro o ser humano, ele tem que seguir a vida dele normal, tem que seguir o trabalho dele normal. Então, primeira coisa, o que é melhor para o ser humano. Depois, o clube, que é quem paga. E a Copa do Mundo, pode ser o interesse dele, tudo bem e tal, mas é um terceiro item. Então, eu acho que a coisa tem que ser nessa ordem. Por coincidência, nessa situação, ele vai lembrar muito o caso do Rivaldo em 2002. Lembra que o Rivaldo ficou contundido e tal? E ele foi jogar, só se recuperou às vésperas da Copa. O Rivaldo e o Ronaldo. Mas o Rivaldo, a gente quase não lembra. O Rivaldo, ele ficou um tempo de jogar e tal. Pois é. E ele foi jogar lá. E lembra o que o Rivaldo jogou de bola? É que o Ronaldo fez gol todo o jogo. Mas o Rivaldo fez espetacular. Até porque, Flávio, veja só. Copa do Mundo sempre, normalmente, coincide com o final de temporada. Os jogadores já estão exaustos, porque toda a preparação física é feita para você atingir um pico e depois você começa a ter a decair. Vem as feras, você descansa e faz todo o processo de novo para atingir o ápice que é normalmente no meio da temporada. Então, o Neymar, para o Neymar, vai ser boa essa parada. Porque ele vai pegar, ele vai descansar, vai estar na Copa inteiro, sabe? Como se estivesse no início da temporada. Foi o que aconteceu com o Ronaldo. Só que o Ronaldo era o último suspiro, né, coitado? Ele estava todo esbarraçado e fez o que fez pela genialidade que tinha. Mas se a gente lembrar que o Rivaldo jogou de bola. O Rivaldo ficou parado dois, três meses antes da Copa. Não é nem o caso do Neymar, não vai ficar tanto tempo assim. Muitas semanas, né, o Neymar? Agora, é uma judiação, né? O cara não jogar esse jogo do dia seis é... Nossa! Nossa, é um horror, né? É uma empresa que faz um grande investimento no profissional e na hora decisiva não pode contar com o profissional. Isso é ruim para o esporte. Eu acho que seria muito legal. Ganhando ou perdendo, está o Neymar em campo, está todo mundo... Que nem se o Cristiano Ronaldo se machucar, é legal. É o péssimo. Não. Se o Messi se machucar. Eu torci muito para a Argentina chegar na Copa por causa do Messi. Uma Copa por causa do Messi não é a mesma coisa. Ah, corre isso para o Brasil. Ué, quem for campeão tem que ganhar todo mundo, um dos melhores. Eu penso assim, pelo menos. Tóquio 2020. Foram revelados hoje os mascotes oficiais do evento que acontece daqui dois anos lá no Japão. Enquanto isso, a Rússia comemorou nesta quarta o encerramento da suspensão do COI aos seus atletas. Veja. Autoridades russas anunciaram nesta quarta-feira que chegaram ao fim as sanções contra atletas russos impostas pelo Comitê Olímpico Internacional. Segundo Alexander Zhukov, presidente do Comitê Olímpico Russo, o COI ter enviado uma carta confirmando que nenhum outro atleta olímpico da Rússia foi flagrado no exame antidoping. Além dos dois testes positivos, nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, o que teria sido a condição imposta para que a suspensão fosse levantada. A Rússia foi suspensa em dezembro passado, acusada de dar apoio institucional ao doping. O COI confirmou oficialmente o fim da suspensão. Falando em Olimpíadas, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, revelou nesta quarta-feira a dupla de mascotes eleita por crianças japonesas para representar a competição, incluindo os Jogos Paralímpicos. Com 109 mil votos, os vencedores são criações do design Ryota Niguchi, que adotou as cores azul e branca para os Jogos Olímpicos e rosa e branca para as Paralimpíadas. Os mascotes ainda não têm nome. A escolha deve acontecer entre os próximos meses de julho e agosto. Eu acho que a fusão de aspectos futuristas e tradicionais se encaixa bem com a imagem do Japão e Tóquio. Meu objetivo no início era usar o padrão tradicional Ishimatsu e torná-lo simples e futurista. E acho que funcionou muito bem. É, isso aí gostou do mascotinho? Você gostou? Isso é sensacional. É bonitinho? Eu nem curto esses mascotes, nenhum deles. Nunca gosto. Ah, é bonitinho, é bem Pokémon, é bem a cara mesmo. É criança, né? Aliás, o Celso não gosta de mascotes, mas nós fizemos um especial de todos os mascotes das Copas do Mundo. E vai entrar no ar lá no site gazetesportiva.com, na nossa página especial de Copa. vai ter os melhores jogadores de todas as Copas, os grandes astros, os melhores, os destaques de agora, quem são os destaques. Tudo isso a gente está preparando, está saindo do forno. O Flávio lembrou do Fuleco, né? Agora, porque foi útil, foi... Eu tenho lembrado. Mas eu não me lembro de nenhum outro mascote. Eu lembro. Eu lembro do Naranjito, lá da Antônia. É, tem o Tchau da Itália, que era uma bolinha, um símbolo assim, com uma bolinha. Como era? Pique, se eu não me engano, né? Tinha o... Na Argentina, era um gauchinho. Era gaúcho, chamava o gaúcho mesmo. Aí eu gosto dessas coisas. Eu acho que... O que eu gosto muito é de hino de Copa. Nossa, o hino da Copa de 74 é maravilhoso. Acho que começou em 74. Eu não lembro de hino da Copa de 70. Aí, 78... Cada Copa tem um hino? Tem um hino, tem um hino. O da Copa de 74 é maravilhoso. Ah, o da África do Sul foi com a Shakira, lembra? Ah, sim, é uma música, tema da Copa. É, mas é o hino, eles consideram o hino. O hino da Copa de 90 era maravilhoso. Unistatia Italiana. Um verão italiano. Unistatia Italiana. Ai, gente, vamos levantar isso. É muito lindo isso. Eu tenho tudo. Se você quiser, eu tenho todo esse material. Ai, show, vamos então. É bem legal. Temos a pauta. Acho que o da Copa de 94, acho que foi o... Foi o que o Rick Martin fez, alguma coisa? Talvez. Um, dois, três. Exatamente. Mas esse não é da Copa de 94, não. É um pouco depois. Maria, não era essa, mas era o Rick Martin. É de 98. De 98. De 98, que eu lembro que eu estava louco para ver o Rick Martin cantando. Não é que parecia aquela loucura do Ronaldo. Aí, cadê o Rick Martin? Já cantou. Eu falei, pô, estava atrás do que aconteceu com o Ronaldo, aquele golo todo. Aliás, foi talvez o maior jogo. Não, eu estou sem entrega, não é? Não é? Eu estava louco para ver o Rick Martin. Estava louco para ver o Rick Martin. Vou dizer mais. Aí eu fui para Broadway e o Rick Martin estava fazendo o show, fiquei na porta, esperei, eu tenho gravado isso, fiquei esperando, para tirar uma foto e pegar o autógrafo do Rick Martin. Meu Deus do céu, não piora, não piora. É muito cara de pau. Foi definido nesta terça, foram definidas as punições para a Batalha Campal entre os atletas de Vitória e Bahia, ocorrida no Clássico do último dia de 12 de fevereiro. O Tribunal de Justiça Desportiva Baiano foi bem severo, viu, nas punições. O zagueiro Canu foi suspenso por 10 partidas do Campeonato Estadual. Edson Becão, Rainer, Iago e Denilson pegaram o gancho de 8 partidas por acusação de agressão e Vinícius, o causador de toda a briga por comemorar na frente da torcida adversária, foi suspenso por 2 jogos. Além disso, o Vitória foi multado em 100 mil reais pela confusão. Ah, mas espera aí, o cara faz o gol, ele pegou 2 jogos porque comemorou na frente da torcida. Está errado, não tem quem pegar. Olha, eu não respeito nada desses tribunalecos aí. Os caras querem medir, não ser impunido, tudo bem. É, mas exagero. Eu acho que eles vão diminuir isso tudo aí. E eu queria saber o que acontecerá com 100 mil reais que vão tirar do Vitória. Vai para quem e vão fazer o que com isso? Eu não gosto desses tribunais. Eu gosto de... é sumário. Sumário. Tem briga. Mil jogos, ok. Mas não tem que... Sabe, quando fica essa coisa dos caras decidirem, tem interesse político. Subjetivo demais. Vale para um, vale para o outro. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu não respeito esses tribunais. Nenhum deles. Voltamos com o Gazeta Esportiva falando do Brasil Open de tênis. Lembrando sempre que a TV Gazeta vai transmitir a grande final da competição no próximo domingo a partir do meio de meia. E ontem nós tivemos a estreia dos principais brasileiros na chave de simples e Thomas Bellucci acabou decepcionando. Acompanhe com Jonas Campos. No primeiro set, com os tenistas eficientes no saque, a disputa foi para o tie-break e o argentino mais consistente levou a melhor, anotando 7 a 2 e fechando a primeira parcial por 7 a 6. No segundo set, após o terceiro game, um problema nos refletores do ginásio do Ibirapuera paralisou a partida por cerca de uma hora. Com a iluminação retomada, Bellucci voltou com tudo, quebrando o serviço de Zebadios. E na sequência, fechou o set em 6-3. Tudo igual. Na parcial decisiva, equilíbrio total. O brasileiro teve boas chances de quebra, mas não aproveitou. Já o argentino conseguiu quebrar o saque de Bellucci no oitavo game e abriu 5 a 3. Aí foi só confirmar o serviço e fechar o jogo. 6-3. Essa foi a quarta eliminação consecutiva de Tomás Bellucci na estreia do Brasil Open. Realmente faltou jogar melhor nos momentos cruciais do jogo. No final do primeiro set. Ele jogou bem melhor que eu no tie-break. Eu fiquei um pouco tenso ali na hora de ganhar o primeiro set. Não consegui. Eu acho que no terceiro também foi igual. Me coloquei numa posição de quebrar o saque dele, sacar para fazer 5 a 3. Não consegui. Então, acho que nesse momento ele jogou melhor que eu, fui mais competente. No último jogo da terça-feira, duelo entre brasileiros. O cearense Tiago Monteiro contra o gaúcho Guilherme Kleser. Apesar do favoritismo de Tiago, Kleser surpreendeu no primeiro set, fechando em 6-3. Na segunda parcial, o cearense se encontrou no jogo. Quebrou o ritmo do adversário e atropelou. 6 a 1. No set decisivo, equilibrado, o jogo se arrastou até o 5 a 5. Quando Kleser surpreendeu de novo e quebrou o saque de Tiago Monteiro. Na sequência, o gaúcho fechou o confronto por 7 a 5. E conquistou sua primeira vitória em um torneio de nível ATP. Como é que o Kleser vai dormir hoje, depois desse feito, uma vitória sobre o Tiago Monteiro, em casa? Pô, nem sei que horas são, né? Dormir vai ser complicado hoje. Ter abaixada na linha, descansar. Acho que vai ser pior do que ter feito uma balada hoje. Na próxima fase, Kleser enfrenta o espanhol e cabeça de chave número 1 do Brasil Open. Albert Ramos Vinolas. E a gente vai falar agora com o repórter Jonas Campos, que está lá no ginásio de Ibirapuera, acompanhando mais um dia do Brasil Open. Boa noite, Jonas! Oi, Michele. Boa noite pra você, pra todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Estou aqui de novo falando baixinho, porque está rolando mais uma partida do Brasil Open, aqui no ginásio do Ibirapuera. Hoje, tivemos brasileiro em quadro, Rogério Dutra Silva, já jogou dupla no início da tarde desta quarta-feira. Ao lado do tcheco, Romain Gebavi, ele venceu a dupla argentina de Guilhermo Duran e Andrés Molteni por 2-7 a 0. O Rogerinho, que está vivo nas duplas e está vivo também na chave de simples. Volta a jogar amanhã, aqui na quadra central da chave de simples, mais uma partida do Rogerinho no Brasil Open. E falando na chave de simples, neste momento, olha só quem está jogando. O italiano Fábio Fonini, número 20 do mundo, está vencendo o português João Domingues. Venceu o primeiro 7 por 7,5, agora está vencendo 4 a 1. E mesmo assim, o Fonini já quebrou uma raquete hoje, viu, gente? O Fonini, jogador muito irritado e mesmo vencendo bem a partida, já quebrou uma raquete aqui no Judácio Ibirapuera. E a programação hoje continua. Daqui a pouco teremos, aqui na quadra central, o tricampeão do Brasil Open, o uruguaio, Pablo Cuevas. E por fim, encerrando a programação de hoje, dupla brasileira, Tomás Bellucci e André Sá, enfrentando os argentinos Federico Delbonis e Máximo González, encerrando a jornada desta quarta-feira aqui no Brasil Open. Partida importante que pode ser a despedida de André Sá. O André Sá vai se aposentar depois do Brasil Open. A despedida dele, essa carreira brilhante do tenista de 40 anos, com destaque principalmente na disputa em duplas, o André Sá se despedindo. Espero que a despedida não seja hoje e que ele chegue, quem sabe, até numa final de Brasil Open. Ele que é o atual campeão ao lado do Rogério Dutra Silva e este ano disputa a competição ao lado de Tomás Bellucci. Eu fico por aqui, Michele, lembrando que domingo teremos transmissão ao vivo da Gazeta, da final do Brasil Open. E eu fico por aqui e amanhã levo aí para o Gazeta Esportiva uma reportagem completa com todos os destaques desta quarta-feira. Tá bom, Michele? Tá certo, Jonas. Muito obrigada. E você que está em casa pode acompanhar no site GazetaSportiva.com a transmissão completa, os jogos ao vivo sendo transmitidos a partir de agora, desde o meio-dia e meia até a noitão aí, até o último jogo, GazetaSportiva.com. E no domingo, confirmando, transmissão ao vivo da final aqui na TV Gazeta. Você não pode perder a partir do meio-dia e meia. E agora a gente vai falar do Palmeiras. O Verdão começa amanhã a caminhada na Libertadores e o ambiente dentro do clube mudou bastante após a derrota no Derbe. Alexandre Silvestre explica melhor essa história pra gente. É quinta-feira, é quinta-feira, é amanhã. Liberta a obsessão ao viverde. Por uma incrível coincidência da vida, o árbitro será o mesmo que apitou aquela batalha campal diante do Penharol no ano passado, quando Felipe Melo cumpriu a promessa. Pagou a dívida, deu o tapa na cara de uruguaio. E mais, Matias Mier, adversário de briga do pitbull, agora defende as cores do time colombiano. O que passou, passou. A gente sabe e todos viram que o Felipe não procurou aquela confusão, né? Então, ele só se defendeu. E agora eu acredito que não vai ter nada disso. É outro jogo, ele já está em outra equipe. Matias Mier já sinalizou nas redes sociais que levantará a bandeira da paz no encontro de quinta-feira. E se mesmo assim o clima for hostil na Colômbia, Moisés e todos os palmeirenses garantem estar vacinados. Nada disso é mais difícil do que nós passamos na nossa vida até chegar no profissional. Então, isso nós temos que ter em mente, que toda dificuldade que nós vamos enfrentar, nós já passamos por dificuldades maiores e já superamos. Então, a gente tem isso dentro da gente de superação. Após três tropeços seguidos, sendo um deles derrota para o rival Corinthians no Campeonato Paulista, o Palmeiras vai em busca de reabilitação justamente no primeiro jogo da competição mais importante do calendário sul-americano. Até domingo era 100% invicto na competição e agora já se tornam três jogos sem vencer, né? Como é o futebol. Mas acredito que as derrotas também servem de lição e de aprendizado, né? Para você melhorar alguns pontos. O treinador do Palmeiras fechou aqui na academia o treino de antivéspera ao jogo importante. Estréia do Palmeiras na Libertadores da América nesta quinta-feira contra o Júnior Barranquilha na Colômbia. E o Moisés pode, quem sabe, talvez, ser a grande novidade do professor Roger Machado. Para começar no banco ou iniciar a partida na equipe titular. Agora, há um consenso coletivo de que o Verdão tem de mudar a atitude, principalmente em relação àquela demonstrada no derby de Itaquera. É claro que aqui, às vezes, a gente não pode estar falando o que pensa, porque vão criar situações além daquilo que a gente falou. E vão começar a especular. Então, por isso a gente tem esse momento entre os jogadores, com a comissão ali, para cada um falar realmente o que viu e o que pode melhorar. O que errou, assumir o que errou e tocar para frente. E tem jogos que só 100% não vai te fazer vencer, né? Você tem que dar um algo mais. E esse é um tipo de jogo que a gente tem que fazer um pouquinho a mais, um pelo outro, para que a gente consiga o resultado. O que são os resultados, né, Flávio? Palmeiras começou o ano com 100% de aproveitamento. Alimentando as expectativas de, ah, esse ano vai, com tudo que buscou, reforçou. Dois empates depois na sequência. Acho que foram seis vitórias seguidas, né? Dois empates. Normais e tal. Aí veio a derrota no Clássico. Até aí, normal também. Mas a história de ver o copo meio cheio e meio vazio. Aí foi o que o Moisés falou. Ah, mas aí já tem essa história de que o Palmeiras não vence a três jogos. E por mais incrível que pareça, o Palmeiras vai pressionado para jogar contra o Atlético Júnior. É ridículo. Vai pressionado. Ridículo. O time do Palmeiras é um time legal. Perdeu um jogo. Ele só pode perder para ele mesmo. É isso aí. O time é muito bom, um time legal, um time forte. As contratações deste ano foram pontuais e acrescentaram ao time. O Scarpa ainda nem praticamente estreou, né? Já há uma cobrança em cima dele. Então é grande bobagem. O campeonato brasileiro é onde a gente vai ver o verdadeiro time do Palmeiras. Que é a regularidade. Libertadores depende muito. Libertadores. O Guardiola deu uma declaração essa semana que eu achei ótimo, que eu falo há muito tempo isso. Acho que ele ainda está ouvindo a gente demais lá. Eu também acho. Ele disse assim, olha, o City tem a obrigação de ganhar o campeonato em inglês, porque é regularidade. A Copa, a Champions, depende de um sorteio, depende de um dia infeliz. Libertadores é a mesma coisa. O que aconteceu? Aquele período do Corinthians, são dois adversários muito grandes. Mas agora esse jogo do Palmeiras vai ser difícil amanhã. É difícil. Primeiro, vocês viram quem é o árbitro? É o mesmo da briga. É o mesmo daquele jogo do Palmeiras que teve aquela briga. Vocês viram que é contra o time de coração do Borja. Não é só o jogo. E também o Felipe Melo vai reencontrar aquele cara, o Mier, aquele jogador lá, como ele chama aqui, Matias Mier, que é aquele volante uruguaio que está defendendo o Júlio Barranqueiro. Se o Palmeiras perdeu o jogo amanhã, o que é normal, está tudo certo, ele tem que se classificar. É normal. Não adianta querer achar que vai ganhar tudo, vai ganhar tudo. Não vai ganhar. Está tudo besteira. Regularidade equivale. Daí para frente, depende de um detalhe ou outro. E não é só o jogo que é difícil para o Palmeiras. O grupo também é difícil para o Palmeiras. Perdão, Dudu quer deixar o Palmeiras e ir para a Europa em 2019. Confira a reportagem completa. Copa do Brasil, o São Paulo recebe daqui a pouquinho a 7h30, o CRB, pelo primeiro confronto da terceira fase. O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que está, neste momento, acompanhando a expectativa para mais um jogo tricolor. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso. Daqui a pouquinho, bola rolando, sequência da Copa do Brasil. São Paulo e CRB. Vale bem lembrar de que, a partir de agora, não teremos mais aquele jogo único. Agora é mata-mata. Nós temos, claro, o primeiro jogo acontecendo aqui por sorteio e o jogo da volta depois na casa do adversário. O São Paulo, que não vence a três partidas, não é? O São Paulo, nessas três partidas, foram duas derrotas e um empate. Um empate na última rodada contra a Ferroviária, que é uma das piores equipes do Campeonato Paulista. E a pressão em cima do técnico Dorival Júnior é muito grande, né? Ele ganhou uma sobrevida, ganhou um fôlego, tem CRB hoje, aí no domingo tem Linense e na quinta-feira da outra semana tem clássico contra o Palmeiras, entendeu? Ou seja, se o Dorival não fizer bons resultados, especificamente no confronto contra o rival Palmeiras, dificilmente o presidente vai segurar. Informação que apuramos aqui nos bastidores. Os conselheiros estão pressionando demais o presidente do São Paulo para a saída do Dorival. Para os conselheiros, a era do Dorival já deveria ter sido encerrada por aqui, mas até atendendo um apelo da direção de futebol, do Raí e do Ricardo Rocha, o Leco está segurando essa pressão em cima do técnico do São Paulo. A pressão é tão grande que acaba refletindo nos jogadores e o Sidão ontem em entrevista coletiva comentou esse fato. Todo mundo está sofrendo pressão, não tem jeito. Eu acho que nós jogadores também precisamos corresponder dentro de campo e manter a estratégia de jogo que o Dorival passa para nós nos 90 minutos, que é algo que a gente tem trabalhado. Então, essa pressão ela é para todos nós, para jogador, comissão técnica, diretoria, está todo mundo sofrendo a mesma pressão. A pressão é forte, os jogadores admitem isso publicamente, as notícias nos chegam. Chegar aqui no Morumbi, todo mundo diz que estão pressionando o presidente e por isso o São Paulo precisa vencer. E o divisor de água será o clássico da outra semana contra o Palmeiras. A delegação do CRB já chegou por aqui, a do São Paulo também e o repórter Alexandre Silvestre fez um rápido registro com o Rodrigo Caio na chegada do Tricolor. Vamos acompanhar. Eu vejo uma equipe muito comprometida, dando o seu melhor. Claro que quando os resultados não aparecem, muitos se falam, falta isso, falta aquilo, mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha consciência de que a gente precisa vencer. Futebol é resultado, futebol é vitórias e eu tenho certeza que no momento certo que as vitórias começarem a aparecer, o nosso trabalho vai ser reconhecido. Então a gente precisa estar muito forte mentalmente para que a gente não deixe nada de fora entrar para dentro, pelo contrário, que a gente consiga fazer uma grande partida hoje, uma vitória para nos dar confiança para o restante do campeonato. Bom, está aí agradecendo o Silvestre que fez o registro aqui na chegada dos jogadores do São Paulo, jogadores do vestiário, 19h30, bola rolando. Agora o time já não tem mais mistério, nós chegamos aqui ainda com dúvidas sobre a escalação, mas o que se sabe é que o Reinaldo retorna à lateral esquerda, ele não jogou contra a Ferroviária, o Juscelet está sendo preparado para o Clássico contra o Palmeiras, está no departamento médico, ainda se recuperando de lesão. O Petros volta, não é equipe, ele volta na Copa do Brasil, ele não jogou a última partida do São Paulo pela Copa do Brasil, mas jogou contra a Ferroviária e ele tem presença assegurada. Seria então o Reinaldo a única novidade daquilo que nós apuramos ontem no CT, mas como o treinamento foi fechado, o Dorival aprontou uma surpresa e ela foi confirmada agora com a escalação. O Brenner aparece no ataque no lugar do Diego Souza, Diego Souza vai para o banco de reservas. Então o São Paulo escalado, hein Michele, com Sidão no gol, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo, Hudson, Petros e Cueva no ataque, o Valdívia, o Brenner agora na vaga do Diego Souza e também o Marcos Guilherme. É uma panela de pressão, público pequeno, jogo importante, o São Paulo precisa fazer um bom resultado, não temos o gol qualificado fora de casa para decidir depois lá nas Alagoas, tá certo, Michele? Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Celso Cardoso, Flávio, e aí? O Dorival na corda bamba já faz um tempo e infelizmente, eu digo infelizmente porque não deveria ser assim, até entendo que o São Paulo poderia estar jogando melhor, né, o trabalho já vem desde o ano passado, mas ainda assim fica muito complicado, Flávio, você não tem tempo para treinar, você tem duas semanas de pré-temporada, nem isso, aí você joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, aí jogando quarta e domingo, quarta e sábado, você tem um dia de treinamento, que o outro é recuperação e o outro é preparação para o jogo, e aí como é que você vai dar cara para o time? Bom, eu penso assim, o futebol brasileiro está tão avacalhado que o treinador fica todo esse drama e tal, pendurado, o Dorival está levando numa boa, sabe por quê? Porque o Dorival sabe que daqui a duas semanas ele vai estar empregado e vai chegar como herói num outro time, e o cara que for contratado pelo São Paulo vai chegar como herói no São Paulo, não, vai chegar como herói no São Paulo, Salvador da Pátria, só que daqui a três meses o Dorival já vai virar pendurado no outro e o herói do São Paulo de agora vai estar pendurado também, ou seja, quando você ouve que os conselheiros pressionaram, o conselheiro não entende nada do futebol, normalmente são puxa-saco, são caras que são Mandaram o Muricy embora depois de um campeonato brasileiro? Amigos e família, então puxa-saco, não entende nada. Esses caras, eles geraram uma situação que o treinador também nem se preocupa tanto em fazer um futebol bem jogado, criar um projeto, ele tenta segurar o resultado do jeito que dá, os jogos ficam feios e ele leva até onde der para ele ganhar aquela grande e depois ele troca de time. Se ele quiser fazer um projeto, um trabalho legal, uma coisa bacana, ele tem que ir para a Europa, pegar talvez um time menor, para poder fazer um projeto e um trabalho. No Brasil é impossível porque a opinião de conselheiro é levada à série. Então, velho, não tem esse drama, entendeu? Isso aqui é uma coisa para a gente, se o Dorival cair, e não estou falando do Dorival, estou falando de qualquer um, o cara já chega, ele já está tão habituado com isso, que ele sabe que daqui a alguns dias ele vai ser apresentado como um herói no outro time. Então, tudo bem. Não precisa ir muito longe. Como é que foi o trabalho do Guardiola na temporada passada no Manchester City? Foi o primeiro ano que ele não ganhou nada. Pois é. Aumentaram a verba. E aí, já começaram a falar assim, ô cara, não é tudo isso. É, não é tudo isso. Mas, olha, a diretoria do Manchester City não se impressionou com o que se falou aqui. É. Não, mas aí é que está. Você quer desenvolver um trabalho, você não pode ouvir conselheiro. Claro que não. Conselheiro não entende nada. Conselheiro deve ser o puxa-saco que serve para isso. Para ser puxa-saco, só isso. O Santos quer aproveitar o bom momento deste início de temporada para vencer o Real Garcilasco amanhã na estreia da Libertadores. A repórter Marina Paniza acompanhou o último treino do Peixe antes do embarque para o Peru. Falta pouco para o Santos começar sua trajetória na Libertadores de 2018. Eliminado nas quartas de final na competição do ano passado, o Peixe quer aproveitar a atual fase para chegar bem na edição deste ano. O Santos chega na Libertadores em seu melhor momento no ano. São quatro jogos sem perder, três vitórias seguidas. A defesa antes criticada agora comemora. São três jogos sem tomar nenhum gol. O momento é bom sim, né? Mas ainda a gente não conquistou nada, né? Não conseguimos ainda a classificação para a próxima fase do Paulista. Títulos ainda não veio, que é o objetivo do grupo. Então, nós estamos evoluindo. Acredito que a gente tem que melhorar ainda mais, né? Algumas coisas. E estamos trabalhando. A lista de inscritos para a Libertadores conta com 30 atletas, sendo que metade são jogadores revelados na base do Peixe. Muitos garotos, incluindo o Gabigol, participarão de uma Libertadores pela primeira vez. Tem que ter a primeira vez, né? E é bom esse momento deles, né? Eles estão com muita vontade de jogar e de conquistar essa competição. Eles sabem, sim, que é difícil. E estão se preparando junto com a gente aí, mais experientes, para que a gente possa conseguir esse sonho aí do tetracampeonato da Libertadores para o Santos. Sem poder atuar no Clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, Gabigol tenta se redimir na estreia na competição continental. Ele está bastante chateado por jogar esse Clássico, né? Mas ele está bastante motivado pelo jogo da Libertadores. Espero que ele possa continuar nessa pegada que ele está tendo, nessa vontade que ele está tendo. e, como ele falou, fedendo a gol, né? Então, que ele possa nos ajudar bastante nessa partida de quinta-feira, que é muito importante para a gente. Quem também está com vontade de fazer gols é David Brás. Sem marcar desde novembro do ano passado, o zagueiro revela que está sendo cobrado para balançar as redes. Não, estou sentindo falta, sim. O pessoal está me cobrando também. Meu filho está me cobrando demais, já. Até pediu para eu fazer uma dancinha aí. Vocês vão ver que meu filho me pediu. Com três anos já está me pedindo para fazer uma dancinha na rua Memoração. É brincadeira. Mas a gente está trabalhando e vai procurar dar o nosso máximo para, quem sabe, aí, nessa estreia poder fazer o gol. E o que será que o pessoal respondeu na nossa enquete do site gazetesportiva.com? No começo do programa, a gente fez a seguinte pergunta. Contra o Milionários da Libertadores, o Coringão vai estrear com o Vitória? Agora, com empate ou derrota? E, Magrão, a maioria do pessoal respondeu que vai estrear com derrota? Não vou falar isso. 54% dos votos. Show! Nada disso. O Corinthians vai vencer. Aliás, né? Hoje eu estou de corintiano. Domingo também estava de corintiano. Mas meu coração é metade preto e branco, metade verde e branco, metade preto, branco e... Depois eu encerro o amor, eu sou eu. Tá bom. E meu coração é do Juventus. O programa encerra, Flávio. Especialmente para você, homenageando o Brian Jones, ex-guitarrista da banda Rolling Stones. Tudo bem. Que faria hoje... Puxa, ele morreu. 70 e alguns anos de idade. 76 anos. 76? Parece 78. 76 anos hoje. Coitado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Flávio. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, Flávio.